Esse vídeo foi gravado do oitavo andar de um prédio próximo de onde o carro estava estacionado As imagens mostram quando dois suspeitos retiram o quarto pneu do veículo, um Ford Ka, avaliado em R$ 68 mil O porteiro que estava de plantão neste prédio notou a ação dos suspeitos através das câmeras de segurança Ele decidiu acionar a polícia militar através do 190, mas nenhuma guarnição foi enviada até aqui Essa foto mostra o carro todo arriado A ação dos suspeitos aconteceu durante a madrugada e durou quase 30 minutos O crime aconteceu a menos de 400 metros da delegacia do bairro do Espinheiro A falta de policiamento no local revolta os moradores A gente aqui no bairro e no condomínio ficou meio indignado porque a polícia disse Eu estou seguindo, então a gente ficou assistindo aquele roubo Eu assisti no dia seguinte, mas várias pessoas ficaram assistindo Por quê? Porque a polícia disse que estava seguindo e a polícia não veio Talvez se a gente soubesse que a polícia não viesse Aí talvez todo mundo descesse, gritasse, conseguisse espantar os ladrões E não tivesse uma perda tão grande como foi, os quatro pneus foram levados em 27 minutos O 13º Batalhão da Polícia Militar é o responsável pelas rondas no bairro do Torreão Enquanto nossa equipe esteve pelo bairro, não encontramos nenhum policial Eu faço um apelo, porque a gente precisa de um plano para resolver essas coisas Tem a pandemia, muitos policiais estão afastados O contingente policial não dá conta normalmente E numa situação dessa deve ser mais difícil Mas foi ligado à meia-noite E até hoje não veio ninguém, você está entendendo? Ninguém ligou, nada Então assim, a gente ficou pensando, deveria ter que tomar outra atitude Mas a gente não tomou nenhuma atitude, por quê? Porque a gente estava aguardando a polícia Mas a gente não tomou nenhuma atitude, por quê?